E aí, bom, eu quero conversar com vocês que reclamam da vida Cara, você não imagina a vida que eu levo, irmão A minha vida é complicada, rapaz Eu passo cada uma que você não acredita E você tem coragem de reclamar da sua vida, irmão? Se liga, rapaz Eu passo cada uma que não tem nem como contar pra vocês A minha vida é difícil Ou eu tô no rolo, ou eu tô na merda É sempre assim, é sempre assim Não é fácil, irmão Não é fácil, tô falando Não é fácil